Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e agora estamos em agosto, faltando 6 e 7 dias depende do ponto de vista, para a conferência da blockchain que vai acontecer no Canadá onde a gente tem a expectativa gigante que o nosso querido Shibarium vai ser lançado, beleza? E aqui nessa notícia a gente vai ver que o Shibarium vai ser lançado em 16 de agosto de 2023 é isso que a gente espera, é isso que a gente quer que aconteça e é isso que o Shittoshi Kuzama, um dos principais desenvolvedores da Shiba Inu o principal desenvolvedor, o líder que está à frente do Shibarium em si também ele falou que vai ter surpresas nessa conferência e a gente vai ver o que ele falou sobre o Shibarium também agora, beleza? E a Shiba Inu está aproveitando esse momento a gosto, que é o aniversário da Shiba Inu se a gente vier aqui no Trading View, que a gente consegue ver os gráficos gratuitamente a gente vê que a Shiba Inu está dando uma subida bruta, galera, bruta, beleza? Muita gente aí fala mal da Shiba Inu quando cai, mas quando sobe também não aproveita, beleza? As regiões aqui que a gente está estudando há muito tempo, tá? A gente estudou essa região aqui, ele rompeu essa região aqui, beleza? Deu um volume forte, olha aqui, um volume de entrada de institucional forte jogando para fora dessa região aqui, beleza? Que é a última região de suporte que a gente teve e depois que rompeu ele fez um pullback que é nada mais nada menos quando o preço retorna um pouco da realização da galera que estava comprado aqui quem estava comprado aqui precisa vender aqui para colocar o lucro do bolso, né? Ó, se a gente vier aqui, ó, está 50%, galera, tá? Óbvio que os institucionais colocam um pouco do dinheiro no bolso E o que a gente sabe que está numa tendência de alta? Porque ele volta a subir depois, ele vem exatamente onde? Nessa média aqui, beleza? Na média de 9, se eu não me engano usa ela como suporte e volta a subir, beleza? Agora a gente está vindo buscar exatamente essa região aqui de cima Tá? Do ponto agora até a região de cima a gente ainda busca uns 12% E quem está posicionado em Dejibas também vai lucrar aí mais 66% Se for aqui em cima, 80% e assim vai Com a chegada aí do nosso querido Shibarium, beleza? E agosto é um mês muito simbólico aí para a Shiba Inu porque aniversário dela foi em agosto Ela foi lançada em 2020, em agosto de 2020 E isso é muito interessante porque casa aí também com a conferência do blockchain E com o que o Shibarium vai fazer pela Shiba Inu, tá? Que vai ser a maior mudança Existe Shiba Inu antes do Shibarium e depois do Shibarium E essa subida aqui é a expectativa gigante aí do Shibarium Muita gente no canal estava perguntando Ah, quando a Shiba estava aqui, ó Tá? Quando a Shiba estava aqui Quando a Shiba vai cortar um zero, a Shiba vai cortar um zero E eu disse, em breve ela vai cortar um zero Passou aí uma semana, duas semanas, ela cortou um zero Tá? Foi nessa região aqui E deu mais de 37% de quem estava posicionado aqui nessa região aqui de baixo Beleza? Muito bom aí para a gente também Eu continuo comprado, vou levar lá em cima a Shiba Inu E não vou sair até 2025 dela, tá? E o principal desenvolvedor da Shiba Swap, o Shitoshi Kuzama Aí revelou em uma postagem no blog aí Que o Shibarium poderia muito provavelmente ser lançado agora em agosto E uma coisa bem interessante que a gente está reparando também Tá? Que a gente reparou aí É que exatamente dia 15 e 16 de agosto vai ter essa conferência aí E o Shibarium Testnet, né? Que é a rede de teste Ele parou aí, foi suspensa exatamente para o lançamento do Shibarium Ou seja, está realmente chegando brutíssimo E as especulações aí são abundantes Que o Shibarium Mainnet poderia ser lançado durante a conferência Fazendo a Shiba Inu inaugurar uma nova era E galera, para a nova era da Shiba Inu A gente também tem a loja do canal agora, beleza? Olha só, a gente tem muitas camisas aqui interessantes Sobre a Shiba Inu, a Shiba Inu Forte, a Shibundola e a Shiba Army Essa aqui foi a que mais saiu, tá? Que a galera está curtindo muito Quando você compra aqui, você já vai receber também seu pedido Quando ela for enviado, beleza? Seu rastreamento, você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo aí Essa estampa, ela é produzida com impressão digital DTG, beleza? E o processo é realizado com o que há de mais moderno no mercado Impressora específica para malharia, beleza? Imprimindo a arte com qualidade, definição excepcional e textura mínima sob a malha Beleza? Ela é 100% de algodão Acabamento reforçado na gola e nos ombros E a gramatura aí de 165G, beleza? E as cores da camiseta podem variar de acordo aí com o que você escolher, beleza? A gente tem verde, tem preta, tem branco, tem cinza, beleza? E essa aqui a galera está curtindo muito Porque é a camisa da Shiba Army De quem é do exército da Shiba Inu, né? Então eu vou deixar o link na descrição aí da loja Tem a caneca também Só que a gente está sem estoque da caneca, beleza? E você pode adquirir a sua Shiba Inu, beleza? A sua camisa aí da Shiba Inu No precinho, beleza? E fazer parte aí do exército da Shiba Inu E voltando aqui O Shiba Inu é o desenvolvimento mais esperado aí no ecossistema E os investidores acreditam que a rede pode impulsionar aí para 1 centavo de dólar Nossa, vai ser lindo quando chegar a 1 centavo de dólar Eu já estou com 20 milhões de Shiba Inu preparadas Para realizar quando chegar a 1 centavo de dólar Que vai dar mais ou menos 1 milhão de reais Beleza? Então estamos com a expectativa alta, beleza? Mas não é bom ter expectativa alta porque a gente se frustra Mas a Shiba Inu já subindo aí Mais de 1.000% já vai dar um lucro gigante para a galera, tá? E isso no longo prazo é só sucesso aí para a gente também E o Shiba Inu vai ser lançado aí na próxima semana Deixando a conferência de lado, os investidores estão observando de teste De perto, né? O teste beta do Shibara, a PupNet Para atividades potenciais aí na rede Uma onda de curiosidade envolveu a comunidade da Shiba Inu Pois o PupNet congelou todas as transações nos últimos 3 dias Foi exatamente o que eu falei para você E a rede beta viu sua última atividade no sábado, dia 5 de agosto E passou por um congelamento de transações desde então E de acordo com as últimas estatísticas aí disponíveis na rede beta do Shibara As transações da PupNet atingiram aí 35 milhões de transações, né? E o tempo para iniciar aí e aprovar a transação ficou abaixo de 7 segundos Ou seja, muito rápido, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pum! Realizada a transação E a rede beta aí processou um total aí de 1,98 milhão de blocos aí Com 17 milhões de carteira Aqui a gente tem, ó O Twitter, né? Do Shiba Army, lá da Arábia Não sei, mas é exatamente o que a gente está acompanhando aqui do Shibara Ele falou aqui, ó 6,4 segundos O tanto de carteira, 17 milhões Total de blocos Total de transações, 35 milhões Então, enquanto a atividade da rede do PupNet está congelada A equipe da Shiba ainda não confirmou se o Shibara será lançado Mas ela ser congelada é exatamente um indício que agora o Shibara vai passar da rede teste para a rede oficial, beleza? E está chegando Falta menos de uma semana Beleza? Hoje é dia 10 Então a gente está com muita expectativa aí para a Shiba Inu Os investidores também estão, tá? Isso já mostra aqui essa subida da Shiba Inu pré-lançamento Beleza? A gente já deu uma subida brutíssima Se a gente for pegar da mínima Mas lógico, ninguém comprou na mínima provavelmente, né? Porque a galera fica com medo Normalmente a gente compra quando o mercado volta Fez essa calda muito grande Aí eu fiz compra Fiz compra, fiz compra, fiz compra Beleza? E olha aqui, ó Deste momento até o ponto máximo que a gente foi A gente subiu já 59% Isso quem pegou na mínima, que eu acho difícil Já subiu aí mais de 95% Galera, isso é brutíssimo Beleza? Brutíssimo, brutíssimo, brutíssimo mesmo E galera, a loja da Shiba Inu está aí Garante já a sua camisa aí do Shiba Army Beleza? Dá para personalizar com o seu nome também E você pode comentar aí no comentário Se você quiser uma personalizada também Que eu vou te chamar aí E te mandar o telegram E te mandar o telegram Para a gente conversar Mas cuidado que existe muito telegram Que eu já vi no canal aí Que é golpe Beleza? Eu vou deixar o oficial, na verdade Para vocês me chamarem Tá? Na descrição aí do vídeo Que é mais seguro, beleza? Porque tem muito golpista aí Passando no comentário aí De vários canais, tá? E tem que ficar muito esperto com isso Que eles colocam a mesma foto que a gente E fingem que é a gente Beleza? Mas não é Então, tamo junto Vê a loja do canal aí O link tá na descrição E até o próximo vídeo